Faça um pouquinho do quanto que a sua experiência como técnico, com todas as conquistas, colabora para o Corinthians ir bem no campeonato. Não só sobre você, mas o quanto a experiência de um técnico colabora para um time muito bem no campeonato brasileiro, como campeonato esportado e longo. Experiência é bom se ela vem com tesão junto. Se não vier sem a adrenalina, sem a coisa do jogo, sua experiência não conta. Se tu não tiver a ambição, se tu não tiver o teu olho brilhando, se não te cativar aquilo que tu faz, e esse é o sinônimo do tesão que eu falei, é de ter satisfação da preparação da equipe. Isso é importante. Então não é só nesse ponto de equilíbrio, não é só a experiência, não é só a vontade de a gente equilibrar esses dois lados. Qual que é a grande diferença do Tite de hoje para o Tite que começou a carreira? E como é que você vê essa nova geração de técnicos como o Doriva, o próprio Marcelo Fernandes e o São Paulo? Eu não sei como parar, mas eu mantenho a minha vontade. Afora a experiência que eu tenho, eu mantenho a minha... Tá bem, tá bem. Cara, isso é uma grande oportunidade, parabéns, eu tô falando ao Vasco, o título também, o Paulo Angione, que eu sei que fez um baita de um trabalho, é um baita de um cara, o Doriva. A gente procura conciliar, serve pra mim, mas experiente serve pra ele também. Essa motivação associada à qualificação profissional, ela tem que estar, as duas coisas tem que estar um pouquinho equilibrada, tem que estar buscando esse ajuste. Tite, tudo bem? Se há pouco confirmou aí o Luciano ocupando essa vaga deixada pelo Sheik, ou talvez até pelo Mendoza que também foi expulso, e falou um pouquinho sobre o seu esquema tático, que a vaga tava ali entre Luciano e Malcom, o Danilo também seria uma opção pra jogar pelo lado do campo, ou por conta dessa dinâmica de jogo que você citou, praticamente possível o Danilo ter que ficar mesmo mais centralizado? Em termos táticos, não. A posição, função do lado do campo, ela é quando tá da bola do lado direito, ser um jogador agressivo pra tá dentro da área, pra concluir junto com o guerreiro. Essa é a função dele, quando a jogada se desenha pelo lado direito. E ele tem essa característica com transições que elas são mais cumpridas, mais velozes. E o Danilo é mais central. Ele tem uma função mais central, senão ficava ruim, fica ruim pra ele. Uma outra pergunta, desde o começo da temporada, você, a gente acompanhando o Corinthians, sempre se referiu a apressar etapas, agilizar o processo, pra o time ficar pronto rapidamente. Nesse período agora dos últimos 12 dias, foi exatamente o contrário, tempo de sobra pra treinar. Se a gente perguntasse pro jogador, óbvio que o desgaste é maior quando tem várias partidas em sequência. Mas pro técnico, quanto que ele é mais utilizado? Quanto que ele é mais cobrado? Ou se sente mais... com maior responsabilidade? Num período em que você tem que apressar as decisões, pra fazer escalações, trabalhar com jogadores suspenso? Ou num período em que você tem tanto tempo, de repente, mobilizar os jogadores diariamente, também deve ser um processo difícil? É, a gente teve num... num processo... O futebol, ele não é assim, tu não cresce o tempo todo, cresce, 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 não. Tu cresce, daqui a pouco, tu perde o teu desempenho, e tu retoma ele no padrão bom. É assim. No futebol, ele é assim. E a formação de uma grande equipe, ela é assim. De absorver esses momentos que ela oscila, e de retomar um padrão normal. E a gente serviu agora pra desacelerar algumas coisas. Dessa sequência toda de jogos. Eu acho que ninguém jogou no Brasil mais do que nós. Eu tô até questionando, olhando pra você, ninguém jogou mais do que nós. Por um lado, é bom, precisava dar uma... Agora, recuperar de alguns. No caso do Elias e do Renato, foram dois específicos, eles ficaram trabalhando em alguns momentos e vindo pra campo. Do Guerreiro, da mesma forma. Do aspecto... Da equipe também sentiu não estar na final, não disputar, ela sentiu porque ela queria muito. Dessa forma. E tem que assumir, tem que ser assim. Então, deu toda essa reciclagem física, emocional, tática, agora tem hoje, eu tive a possibilidade de trabalhar bastante bola parada, e de fazer essa organização de bola parada. Pra que a gente atlete, tome um padrão normal. Eu digo assim, não cria uma expectativa de técnico e torcedor assim que vai jogar uma partida extraordinária. Ela fez uma má partida contra o São Paulo, fora do nível normal de atuação que ela teve esse ano todo, é retomar um padrão normal dela, de boa atuação, pra que a gente possa ir da sequência. Ok, tá aí, portanto, o Tite, quarta-feira exclusiva. Tite Oliveira, direto de São Paulo. Já que a gente tá falando de São Paulo, o técnico Tite está falando neste momento, a gente vai pro lugar pra vocês ouvirem. Não é isso mesmo, Ale? Técnico Tite falando na coletiva do Corinthians, falando da preparação do Corinthians pra Libertadores, na quarta-feira, joga contra o Guarani, lá em Assumpção, no Paraguai. Fala, Tite. Quando eu passo a minha orientação, eu olho pra aquele time que, teoricamente, vai iniciar o jogo, mas tô atento àqueles que estão pra fazer um bom trabalho, pra ter um nível de enfrentamento bom. Então, esse é o objetivo. O reduzivo, o ampliado, pra dar profundidade também, às vezes no lançamento, e pra pensar rápido e executar rápido. Dessas duas formas. Tite, boa noite. Você falou um pouquinho da recuperação do Guerreiro, mas pra quarta-feira tem uma programação especial, de repente, ele não jogar o jogo inteiro, algum cuidado com ele. E dentro disso, qual que é a sua expectativa pro retorno do Guerreiro? A gente sabe que o torcedor quer ver o Guerreiro em campo, mas você, tecnicamente, sabe que é uma readaptação, ainda por tudo que ele passou. O que você espera dele, quarta? Tá num nível de enfrentamento bom. No sábado, enfrentar Iago e reduzir a cena no time que não inicia, é difícil. O nível de enfrentamento, os trabalhos nossos, no sábado e no domingo, foram altíssimos. E eu tô pra dizer que no domingo ele teve a intensidade parecida com a do jogo. isso é uma boa preparação. E ele tá dando essa resposta. Talvez um pouquinho abaixo do seu padrão normal, mas muito bem. Tite, aqui. Sobre, ainda sobre a questão do desgaste, alguns atletas, quando questionados na época das eliminações, da eliminação contra o Palmeiras, na derrota por São Paulo, explicaram que um dos sucessos do Corinthians na temporada, do bom aproveitamento, era que era tão efetiva, a marcação é tão agressiva, por isso o time ia bem, mas se desgastava muito. Você concorda com isso? Sobre a marcação? É, sobre o estilo de jogo ser muito efetivo, mas também ser muito desgastante. Ah, aí, aí, tu parecem os jogadores, falaram, e aí fica um pouquinho, mas vamos conceituar. O perde, pressiona, corre menos. Marcação agressiva, corre menos. Sabe por quê? Porque tu pressiona a bola que ela tá no espaço mais curto. e tu não precisa correr, tu corre 5 metros pra frente do que correr 20 pra trás. Então, teoricamente. Ela tem, ela gera algum outro tipo, e a compactação da equipe, ela gera outras situações, mudanças excessivas, enfim, algumas outras situações que ela faz, mas ela corre menos. Isso eu posso te falar. Em relação até a isso, você acha que também vai, é mais ou menos a mesma lógica do segundo atacante, por exemplo, o Emerson, vamos pegar o Emerson e o Jássio, você acha que eles também correm menos pelo fato de ser mais compacto o time? Sim. Toda a equipe, ela acaba correndo menos, sim. Se o Fábio, eu coloco assim, um dos termos, ele corre pra frente, perde a bola, corre pra frente, agride marcação, pra procurar retomar. Por quê? Até pra entender, tu fez uma pergunta tática, se eu tô no campo ofensivo, e eu perco a bola lá, aí eu largo, eu não vou retomar a posse de bola. O que tem que acontecer? Tem que voltar. Tu volta, tu volta 30 metros, tu vai correr 30 metros. Se o adversário impor velocidade, tu vai correr pra trás em velocidade. Mas se tu perde a bola na frente, e tu condiciona isso a treinamento, às vezes ele te proporciona, e agride a marcação, tu vai correr 5, 10 metros mais pra que tome aí. Essa é mais ou menos a ideia, mas ela já tá compactada, coordenada, sim. Tá aí o Tite falando na coletiva, falando...